Graziele, sabe o que a gente fez também? O que? A gente foi pegar histórias suas. Porque eu vou dividir intimidades, tá? Grazie, praticamente todo dia tá em casa porque faz ginástica com a Angélica de manhã, amiga, família mesmo. Então eu sei todas as coisas dela e sei a fase plácida e boa que você tá, né? Você tá calma, uma mulher segura, madura, tranquila, bem, sossegada. A gente vai tá sossegado demais. Então eu vou dar uma cutucada nas amigas da Grazie pra ver se elas contam histórias do passado, dos relacionamentos da Grazie. Eita, Grazie. E aí, não é que apareceu umas coisas engraçadas? Tá preocupada, tá? Eu não sei. Eu tô tentando lembrar. Então Aninha Lima vai contar. Aninha, qual é a história que você tem pra contar da Grazie? Oi, Luciano. Oi, Domingão. Que bom tá aqui com vocês. É isso, vamos falar sobre a Grazie, né? Ai, minha amizade com ela tem o quê? 16 anos. A gente fez irmã numa primeira novela minha e ficamos como irmã na vida. Ganhei uma irmã. E ela também. Tem algumas histórias de namoro, né? Claro, com tantos anos de amizade com a Grazie. Ela já teve um quarto na minha casa, assim como eu já emprestava carro pra ela. Pra não ficar tão evidente. Pra ela não ir com o carro dela e paparazzi seguir. Amiga, vai no meu carro. Ela já tava começando esse namorinho, que já tava virando namoro lá em casa. Ela falou, ai, amiga, você vai estar esse final de semana em casa? Falei, vou, mas não tem problema, tô sozinha, pode ir lá pra casa. Fui lá pra casa, fiquei um pouquinho com eles na sala e fui ver minha série. E aí, de repente, eu escuto um barulho, né? Brum! Aí eu peguei o celular e falei, amiga, tá tudo bem? Ou você quer que eu chame a polícia? Ela vai me matar. Ela deve ter feito alguma performance. E aí, fez um barulho e falei, tá tudo bem? Tá tudo bem? Ou quer que eu chame a polícia? Ai, gente, não sei se eu vou estar viva. Tô com medo dela evoluir. Amiga, perdão. Ah, tá bom, até aí, tá ótimo. Você achou que eu ia continuar isso? A história piora? A história piora? Eu vou contar. O que acontece, Grazi? Deixa pra lá. A Aninha foi só até a parte do barulho. Obrigada, amiga, por preservar. A gente achou que a gente tava, tipo, dando um furo de reportagem e a melhor parte ela não contou. Foi isso? Pode ou com a que horário quer o programa, não pode. Vamos deixar pra mais tarde.